Enquanto o Vasco está comemorando em São Januário, reabertura do estádio e tal, o Flamengo enfrenta uma crise danada fora das quatro linhas, eu diria até nas manchetes policiais. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou pela primeira vez sobre a briga no Barra Shopping. Ele disse que não se lembra de ter mordido o torcedor e garante ter sido ameaçado de mortos. Fábio Peixoto. Com um corte no nariz, o vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador do Rio de Janeiro, Marcos Braz, se pronunciou pela primeira vez depois da briga com o torcedor em um shopping na Zona Oeste da capital fluminense. Dois ou três pessoas e mais algumas pessoas no fundo começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer vários eventos. Eu fui falando com ele, indo na direção dele. Falei sistematicamente várias vezes que a minha filha estava ali, diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi, a sua filha. O final. Vocês viram. Braz pediu desculpas pelo ocorrido, mas diz que foi vítima. Disse também que estava com a filha e afirmou que foi ameaçado de morte. Uma coisa é você ser ameaçado na internet, outra coisa é um maluco transtornado com cara de maluco olhando para você e falando que vai te matar e que se os resultados de domingo não vierem serão diferentes. A cobrança será diferente. Marcos Braz confirmou que irá continuar no cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. O dirigente também falou a respeito da falta que recebeu na Câmara dos Vereadores. Eu tomei a falta. Eu não fiz nenhuma ilegalidade. Eu vou ser descontado, só para deixar claro. A confusão no shopping é o terceiro caso de violência envolvendo o Flamengo em menos de dois meses. Em julho, o preparador físico do clube, o argentino Pablo Fernandes, deu um soco no rosto do atacante Pedro, no vestiário do estádio Independência, em Minas Gerais. Já em agosto, os jogadores Varela e Gerson brigaram durante um treino no Ninho do Urubu. Gerson deu um soco no rosto de Varela, que acabou fraturando o nariz. Já Marcos Braz teme uma tragédia. Não foi dessa vez, mas vai ter uma tragédia no futebol. Isso aí é certo. Quer dizer, tem várias, né? Depende, você vê tantas. Mas uma hora vai ter. Vamos embora. É questão de tempo. A advogada de Leandro Campos, o torcedor envolvido na confusão, esteve novamente na delegacia. Leandro deve falar com a imprensa sobre o caso nesta sexta-feira. No momento ele está muito abalado, se encontra na residência dele, sendo acolhido pela família e amigos. Mas eu não vou ajoelhar. Não sou valente. Não sou nada. Mas eu não vou me ajoelhar. Eu sou vítima, mas nada tem a ver com... Eu vou até o final dessa história. Até o final. Tchau. 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 Tchau.